Fala galera, beleza, tranquilidade, Edivan Cervantes na área, começando mais um podcast, o Show de Bola Podcast, o maior podcast de após-sportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, o cara nasceu em outro país, mas mora aqui no Brasil, Bruno Português. Meu irmão, muito obrigado pela vinda, um conteúdo brabo, conteúdo top de valor. Tenho certeza que a gente vai agregar muito à comunidade beteira, meu irmão. Eu que agradeço, é um marco na minha curta carreira. Vários amigos meus já vieram aqui e falaram que esse aqui é o caminho. Muito bom, obrigado. Top demais. Galera, antes de começar, dois recadinhos aqui, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional, inclusive tem um diferencial que é a Ultra Odd. A Ultra Odd é uma odd turbinada, diferente da concorrente, das concorrentes no caso. Vale a pena você conferir, vai ficar um link aqui na descrição, você fazendo o seu cadastro, você já ganha R$5,00 de crédito, não precisa você depositar se você não gostar da casa, só pelo cadastro você já ganha R$5,00, para você conhecer ali e entender mais. Se você gostar e você faz os seus depósitos, vai ficar um link aqui na descrição e também um QR Code em algum lugar dessa tela para você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos. E também quero convidar você que não me conhece, não me segue ainda lá no Telegram, digita lá Trader Edivan Cervantes, você vai me encontrar no canal free, mais de 43 mil pessoas lá com a gente acompanhando o trabalho, muito bacana, vale a pena você conferir, beleza? Meu irmão, quantos anos você tem? 43 anos. 43? E você é casado, tem filhos? Estou casado e tenho três filhos. Três filhos? Duas meninas, uma de 20 e uma de 19 e um enteado chamado Arthur, de 9 anos. E a esposa, qual é o nome da esposa? Luciana. Luciana, manda um beijo para a Luciana. Luciana, muito obrigado pelo alvará, hein? Amanhã eu estou de volta. Ele vai para uma baladinha aqui que eu já falei para ele e amanhã, amanhã de manhã ele está de volta aí. Se ele ficar acordado virado aí, ele está de boa, beleza? Corta, corta essa parte. Meu irmão, o que que você fazia antes de começar as após-sportivas? Você trabalhava numa empresa, você trabalha? Como é que funciona, como funcionou, né, no caso, para você conhecer as após-sportivas? O que que você fazia antes, na verdade? Até hoje. Eu sou empregado público concursado, trabalho nos Correios, fui transferido para Brasília, estou lá há 10 anos já em Brasília. Caraca! E sempre gostei desse mundo das apostas esportivas, de olhado, e de repente apareceu para mim o livro há quatro anos e meio do Juliano Fontes. Show! Aí eu comecei a ver o livro, foi mais um que comecei assim e castou, gostei tanto que castou. Hoje eu trabalho em teletrabalho, eu larguei a minha função, porque eu tenho um objetivo, a gente pode falar isso daqui a pouco, mais para frente, um objetivo com prazo determinado e tenho metas intermediárias. Consegui atingir uma meta junto, conversando com a família, eu larguei uma função que é um valor expressivo, que eu deixei de ganhar, fui para casa, para trabalhar no teletrabalho, para ter mais oportunidade de conseguir conciliar esses dois mundos, tanto o profissional em relação ao empregado público, que eu sou, continuo prestando serviço na empresa, e o mundo das apostas esportivas. Show! Eu viajava muito a trabalho, que eu estava começando a não conseguir encaixar os dois mundos, aí eu decidi fazer isso que eu acabei de falar para você. Você falou aqui em off, que você já viajou quantas vezes? Ano passado, eu viajei 96 vezes a trabalho. Em 42 semanas possíveis de viagem, por conta da Covid, que fecharam os aeroportos, de janeiro a março, sobraram 42 semanas. De 42 semanas, eu viajei inacreditável de 31. Que doideira, mano! É foco, e eu consegui manter o meu grupo pré-live VIP nesse período, acordando às 4h30 da manhã, 5h, para finalizar o estudo, antes de descer para tomar o café da manhã, onde quer que eu estivesse, para poder postar a entrada. Então, assim, só depende da gente, né? Que doideira, mano! E me fala uma coisa, você, na sua opinião, quais são as características para uma pessoa que ela quer fazer o mercado de investimentos esportivos dar certo na vida dela? O que você acha que a pessoa precisa ter? Ou quais são as características que as pessoas precisam ter para que isso aconteça? Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que saber dividir aqui um detalhe. Ela quer entrar no mundo das apostas esportivas como recriadora? É uma coisa. Ou ela quer ter uma renda extra? Ou diversificar e ter parte da sua renda mensal aqui no mundo das apostas esportivas? Essa é a primeira coisa que eu acho que ela tem que tomar uma decisão. Porque se ela vai para o mundo da recriação, que não tem problema algum, e eu chamo essa turma de apostador recreativo, é aquele dinheiro dos 50, 100 reais que vai usar no fim de semana que ela vai entrar ali com os amigos. Ok, o estudo é mínimo. Só que isso aí não é um investimento esportivo. Aqui você fica na parte da sorte e do azar. Basicamente é isso. Se você quer ir para o outro lado, atravessar a ponte, você tem que estudar. Você tem que ter foco, determinação e saber aquilo que você quer. Por isso que eu sempre falo, você entrou neste mundo, tem um objetivo, o objetivo tem que ter um prazo determinado, você não pode dizer assim, ah, eu quero viver do mundo das apostas, mas quando? Em 2055? Não. Então, crie um objetivo, crie metas intermediárias que sejam plausíveis de acontecer, porque isso vai te ajudando a manter o foco e a própria motivação. Porque você, não é fácil, às vezes você fica aqui 12 horas num dia e perde dinheiro. Você começa às 7, 8 e meia da manhã, agora 9 e meia, porque mudou o horário na Europa. Começa às 9, 9 e meia, Bundesliga 2, e se você faz o Brasileirão no fim de semana, o jogo é às 19 horas e você pode acabar o dia perdendo dinheiro. Isso é absolutamente normal e vai acontecer com qualquer um. Só que, infelizmente, no nosso meio, a turma só mostra o lado bom. A maior parte da turma só mostra o lado bom. O gruim da sorte, ninguém mostra. O gruim da sorte? Tem gruim da sorte. Como é que funciona o gruim da sorte? Você comentou isso em off e eu achei interessante. Porque eu faço a pós-análise. Após qualquer jogo que eu faça, tanto no pré-life quanto no live, depois eu faço a minha pós-análise. E na pós-análise eu verifico. O que aconteceu ali? O resultado? Foi positivo ou negativo? Porque, às vezes, você fez tudo errado. Só que o resultado foi positivo. É a pior coisa que pode acontecer. É melhor você ter um red de valor. O red de valor é quando você encontrou o padrão. O padrão está de acordo com o teu método. Aconteceu tudo, menos o gol. Por exemplo, o Bayern de Munique jogando em casa com um time fraco ficou 0x0. Mas ele chutou 35 vezes, 14 cantos, 82% de posse de bola. Acabou 0x0. Isso é um red de valor. O que é o gruim da sorte? O gruim da sorte, quando dá tudo errado, você entrou, não sabe o porquê, só que chegou lá e o resultado foi favorável à tua entrada. É a pior coisa que pode acontecer para quem quer trabalhar como investidor de posseiro. Caraca, velho. É verdade. Faz todo sentido porque essa questão do red de valor, eu já tinha escutado, já não, era com essa nomenclatura, mas já tinha percebido já um viés voltado para isso. E aí, quando você traz a clareza para esse aspecto, ele é muito interessante. Porque faz total sentido. É melhor você ter ali um método validado e você tomar esse red, sabendo que foi por um acaso que não aconteceu, do que o acaso ter acontecido a seu favor. Não é verdade? É verdade. A expressão red de valor nem é minha. O gruim da sorte é. Red de valor, não. Red de valor, eu ouvi a primeira vez com o Lucien. É um rapaz de queda de Brasília que mora na Inglaterra. Ele é meio maluco. Vai e volta. Agora está voltando. Eu peguei esse termo red de valor e eu adaptei aqui para o meu mundo, que eu criei o ciclo do Portuga, pois a gente pode falar um pouco mais à frente com ações pilares, que é o que me permitiu ser consistente. Caraca, mano. Mas na realidade o red de valor, ele é o red da variância. Porque o nosso inrate, que é o percentual de acerto do nosso método, é impossível dar 100%. Então, se eu tenho um red de 70% em 100 jogos, eu vou perder 30%. Esses 30% eu tenho que verificar quando foi red, se ele está ali dentro desse... Se esse red está dentro dos 30% ou se foi um red que eu errei alguma coisa. Por isso que eu sempre faço a pós-análise. Sensacional. Sensacional. E você comentou aqui com relação ao apostador recreativo. Você falou lá, se a pessoa tirar os 50, 100 reais, não tem problema nenhum e eu concordo com isso. Mas eu queria saber a sua opinião da seguinte questão. 50, 100 reais, na sua opinião, é banca? Depende. Se você entrar para estudar, é muita banca. Sabe por quê? Eu, como é que eu comecei? Eu pedi 3, 4, 5 bancas de 50, 100 reais. Teve uma que foi de 200, 300 reais. Não pedi muito. Logo eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. Mas eu queria ir para esse mundo do investimento esportivo. Eu comecei a estudar. E eu comecei a fazer o tal do paperback. Eu fiquei nove meses fazendo paperback. Para quem não sabe... Zero. Paperback, literalmente, é você colocar tudo no papel. Não façam como eu fiz. Depois vão falar que é coisa de português. Eu fiz literalmente no papel mesmo. Façam no Excel. Eu demorei 683 jogos para colocar no Excel. Eu fazia... Até hoje eu tenho esse caderno. Caraca! Eu fazia no caderno. E a minha esposa falou assim, você está maluco. Porque eu ganhava, perdia. Porque eu ganhei. Ali eu comecei a criar um princípio de um método. Minha banca era zero. Então, se eu fizesse... Depois eu comecei... Depois que eu passei mais 700 jogos, a minha banca foi de 200 reais. Eu comecei a colocar para sentir o peso da coisa. E eu fui crescendo. Caraca! Nunca tinha... Já tinha ouvido já essa expressão, né? Mas a fundo assim... Nunca tinha entendido de fato. Mas sensacional, cara. Galera, uma dica top demais. Ao invés de você ali testar com o seu valor, né? Com o dinheiro seu, testa no papel. Porque eu muito rapidamente, tirando as primeiras duas vezes, porque eu comecei... Entrei na tia Denise numa sexta-feira com 150, 200 reais. Quando chegou segunda-feira, eu achei que iria ficar milionário da noite para os dias. Porque eu fui para 800, 900 reais. Sério, mano? Você está multiplicando quatro, quatro vezes e meia em dois dias e meio. Falei, vou ficar rico. O que aconteceu na terça-feira? Perdi o dinheiro todo. A segunda vez é a mesma coisa. Porque é inevitável. Porque a gente entende de futebol. Então, quem entra normalmente no mundo das apostas, acaba acertando lá o Vasco Madureira. Nem isso o meu time está ganhando mais. Lá no estadual. Acaba acertando. Mas acaba acertando. Ali no princípio. Só que aquilo a gente sabe que não é assim. Não é consistente, né? Exatamente. Não sabe por que está entrando, vai perder. Então, aquilo é um sorte azar. E invariavelmente, a sorte do iniciante vem. Isso é um fato. E você acha que é o maior dos mundos. Só que eu descobri rapidamente que se eu fizesse isso, eu ia entrar nos 97% da turma que não ganha e parte dessa turma que fala mal. Vira hater depois, no dia seguinte. E você, na sua opinião, qual é o principal fator para 97% das pessoas não ganharem dinheiro com os investimentos esportivos? Porque elas, na cabeça delas, acham que estão estudando, mas não estão. Estudar não é pegar lá no Footstats da vida, no resultados.com. Ah, média, deixa eu ver aqui. Não, é isso, gente. Isso não é estudar. Isso não é estudar. E aí vão entrar porque acham que conhecem o time. Não conhecem nada. Acham que conhecem. Ah, eu acho o quê? Eu acho o quê? Você entra na sorte azar, vai começar a torcer, a rezar e perde. Inevitavelmente, você vai perder. Você não consegue, porque você não tem método. Você não sabe qual é a tua odd média. Você não sabe qual é a tua stake, a entrada. Você não tem gestão de banca. Você não tem inteligência emocional. Você não tem os quatro pilares. Você não pensa no longo prazo. Você quer ganhar com 50, você quer ganhar mil. Isso é impossível. Pode acontecer uma vez ou outra. O problema é que as pessoas na internet pegam esse dia que ganharam 900%, que é totalmente fora da curva, e estampam lá. Só que ninguém vai estampar quando ele perdeu esses 900% no dia seguinte. No mundo do investimento financeiro tradicional, é a mesma coisa. Você vê gente lá ganhando. Ganhei, e ninguém perde. Ele só vai falar que perdeu quando está desesperado. Quando ele estiver desesperado e pedindo ajuda, ah, eu perdi. Pois é. Infelizmente, é nesse mundo que a gente vive. E a falta de regulamentação ainda favorece esse tipo de gente continuar aqui no nosso meio. Você acha que quando regulamentar vai ser melhor para a gente ou você acha que não? Você acha que vai... Qual é a sua opinião? Eu acho que... Eu não sei como é que virá. Temos uma vantagem que eu acho que não vem igual ao que aconteceu lá em Portugal, que destruiu o mercado completamente. É muito difícil você tirar valor com as poucas casas existentes em Portugal. Então, eu acho que isso já serviu de exemplo. E pelo que eu já ouvi, já conversei com alguma turma envolvida nisso, já serviu de base. Agora, independente do que venha, está regulamentado, a gente vai se adaptar, mas a gente vai até tornar a nossa profissão mais verdadeira. Mais séria, né? Exato, exato. Um negócio mais respeitado, digamos assim. Show. E eu queria saber de você o seguinte, Bruno. Você falou que já está há quatro anos nesse mercado. Há quatro anos e meio, na verdade. O que, na sua opinião, que foi o maior fator que mudou de quando você começou para hoje nas após-sportivas? O que mais mudou, na sua opinião, dentro do mercado? Eu acho que nos últimos dois, três anos houve uma evolução muito grande. Muita gente entrando se virou a moda. Você vê que a maioria dos clubes brasileiros são patrocinados. Então, o negócio entrou em evidência. Você vê nos próprios programas que nós temos de esporte, futebol, são patrocinados. Os jornalistas falam sobre o tema. Então, o negócio entrou na moda. Tem um lado positivo e o lado negativo. O lado, logo, negativo é muita gente entrou curioso, com dinheiro, fazendo marketing, enganando a maioria da galera aí, da turma. Isso me incomoda bastante. Por isso que eu digo que a regulamentação, quando vier, e agora nós vamos voltar para o limbo, porque o prazo máximo era 12 de dezembro e agora com o resultado das eleições mudou. Deve começar tudo do zero. Enfim, vamos aguardar as próximas cenas. E, na verdade, o que acontece também com relação à regulamentação, na minha opinião, é o seguinte, que ambas as partes têm que ceder. Porque não adianta, por exemplo, só o governo achar que tem que ser da forma deles, com a forma de tributação deles. E também não adianta só as casas de apostas achar que não devem ser feitas da maneira que o governo quer e da forma que eles querem. Então, tem que haver ali um consenso de ambas as partes para que todo mundo possa ganhar e nós, como investidores também, possamos também ter a nossa participação nesse envolto todo para que a gente possa também estar dentro do mercado, não é verdade? É. A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, o imposto vai vir aí. Com certeza. Então, o nosso mais EV vai mudar. Vai mudar. Mas a gente se adapta. Eu acho que tudo é possível. A gente não tem que ficar... Ai, meu Deus. Não, eu acho que a regulamentação é melhor do que viver em terra de Marlboro. Verdade. E a gente estava conversando aqui em off uma questão bem interessante que você falou, que você falou que, na sua opinião, não existe trader e apostador. Eu queria que você falasse... Punter. Punter. Isso. Qual que é a sua opinião sobre isso, que é um viés bem interessante a gente poder falar. Isso é polêmico, até vai contra os grandões aí, mas é a minha opinião e eu consigo comprovar dentro do meu mundo que isso é verdade. Porque aqui nós temos uma grande vantagem. Não existe um único caminho, uma única trilha... Única verdade. Não existe. São vários. Agora, cuidado com os atalhos. Atalhos também não existem, não. Existem várias trilhas para você chegar lá. Eu estou contando a minha. E a minha eu consigo comprovar que eu posso ser consistente, quer dizer, lucrativo no longo prazo, tanto com métodos pré, quanto métodos no live. Eu comecei, inicialmente, no pré-live, justamente por conta da minha condição profissional que eu falei inicialmente. Eu, basicamente, só tinha horário para fazer jogos ao vivo, aos fins de semana, mas eu tinha que estar com a família, tanto que eu viajava. Então, eu percebi ali que eu poderia ir mais para o pré-live. E eu comecei a me dedicar no pré-live. Eu fui fazer curso do Danilo Pereira. Eu sou aluno da turma 8 do Danilo Pereira, por exemplo. Isso é uma coisa importante. Nós temos que investir em conhecimento. Com certeza. Isso, nunca podemos parar de investir em conhecimento. E eu, até hoje, eu invisto em conhecimento. Então, eu comecei no pré-live. Só que eu gosto de futebol. Além de estar no mundo do investimento esportivo, e eu só faço futebol, eu gosto de assistir jogo. Eu já assistia jogo. Eu assistia 10, 12 jogos por fim de semana sem apostar. Ao ponto de ficar amigo, entre aspas, de alguns comentaristas. De tanto que eu ficava falando no Twitter. E eu tenho um amigo pessoal mesmo, que é o Rodrigo Bueno. Inclusive, foi o que fez a primeira live comigo no meu canal. No meu Instagram. De tanto que a gente trocava informação. Eu sempre li muito jornal esportivo europeu. Eu leio todos os dias. De vários países. Tem muita informação. E aí, eu falei, eu quero assistir jogo. E eu comecei a fazer, também, os meus métodos no live. Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho da seguinte forma. Eu tenho quatro... Eu só trabalho com quatro métodos. Eu tenho quatro métodos. Eu trabalho com ambas marcam. Handicap asiático. Gols asiáticos. E cantos asiáticos. Inicialmente, eu faço a minha pré-análise. E pego os jogos dentro dos campeonatos que eu faço, que tem que seguir determinados critérios. Eu vou tentar levar para o pré-live. Cada método meu, com exceção dos cantos, que tem menos. Cada método meu, os outros três, possuem 36 variáveis cada um. Então, eu vou analisar essas 36 variáveis sem olhar para o mercado. Só para a grade de jogos. Pego aquele jogo e vou analisar dentro de cada método. Por exemplo, eu quero handicap asiático. Um favorito contra uma zebra. Você faz isso um a um? Faço. Caraca, mano. Eu faço isso um a um. E aí, por isso é que eu tenho um lema. Menos é mais. Eu cada vez mais quero fazer menos jogos com uma stake maior. Esse é o meu caminho daqui a um período. Mas eu tenho esse trabalho. Então, eu faço. E eu aplidei de ciclo do Portuga. Eu estou no primeiro pilar, que é o pré-análise. Eu vou analisar o jogo. Se... Aí eu levo para uma matriz de risco. Mas onde é que você tirou isso? Matriz de risco. Várias empresas trabalham. O exército trabalha com matriz de risco. Então, eu não crio nada. Eu vou só vendo o que é melhor aqui e adapto para o meu. Matriz de risco. Então, vamos lá. Se 90% para cima das variáveis bateram em determinado jogo, eu vou entrar no pré-live. Se for de 95% para cima, eu entro com uma unidade no meu pré-live, na minha gestão de banca. Se for de 90% a 95%, eu entro com meia unidade. Se o resultado deu de 90% a 85%, eu levo para o live. E acrescento aos meus métodos que eu já mencionei as condições do live que eu preciso. ou se eu já estou vendo o jogo. Isso que é uma condição número um. Eu sei que existem ferramentas ótimas, maravilhosas, só que para mim, Bruno, nada substitui a visão. Então, para fazer um jogo no live, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter feito toda essa pré-análise. Tem que ter batido de 85% a 90%. E eu vou acrescentar a cada método as minhas condições, os meus inputs, os meus indicadores do live. Se o resultado deu abaixo de 85%, quando eu estava levando o pré-live, eu simplesmente descarto o jogo. Caraca! Eu não faço o jogo. Sensacional, velho. Eu jogo o jogo fora. Por quê? Aí isso, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo. Isso não dava... Eu criava uma ansiedade, mas eu quero fazer. Porque no início, você quer fazer tudo. Eu cheguei a estar em inacreditáveis 32 jogos ao mesmo tempo no live. obviamente com uma banca de dois reais, com uma stake de dois reais. Mas o que eu estava fazendo? Eu nem sabia quais horas. Estava em 32 jogos ao mesmo tempo. Então, eu fui evoluindo. Hoje, não. Pego a grade de jogos. Se bater os 90% para cima, é pré-live. Se foi de 85% a 90%, eu levo para o live. Se foi abaixo de 85%, eu não faço nada. Isso já me tira... Olha, é muito red. E eu vou para o live e esse termo eu aprendi com o Danilo Pereira preparado para a guerra. Eu não sei de tudo o que vai acontecer no jogo, obviamente, mas eu estou preparado para vários cenários porque eu fiz uma bela pré-análise. Aí eu vou para o jogo. Depois, eu faço a pós-análise todos os jogos que eu fiz. Mas no mesmo dia? Não necessariamente no mesmo dia. Durante a semana é muito tranquilo. Fim de semana eu faço essas segundas-feiras. E depois o que eu faço? Ao final do mês, o meu outro pilar, que é a reavaliação. Eu vou verificar. Depois que eu fiz a pós-análise, vai ser um resultado. Quantos gruins eu tive de valor? Quantos gruins da sorte eu tive? Quantos reds eu tive de valor? Quantos reds eu tive que não foram de valor? Normal. Foram ou não? Reds de valor é da variância. Sim, o reds de valor. Foram reds que eu errei. Quantos foram? Quantos voids, respectivamente? Eu pego aquilo lá, vou de novo para uma matriz de risco. Se, para cada método. Então eu verifico. Por exemplo, o método cantos asiáticos. Eu tive 30 gruins de valor, 10 reds de valor. Pô, tranquilo. Não faço nada no meu método. Se isso modificar, essas variáveis entre os resultados, e for para um quadrante que eu coloco em vermelho, eu tenho que mexer no meu método. Então o meu método, ele é reajustado, ou ele é reavaliado, perdão, ele é reavaliado todos os meses. Todos os meses. Não necessariamente eu vou reajustá-lo. Sim, mas se reavalia ele todos os meses. Todos os meus quatro métodos. Caraca, mano. Isso dá trabalho. Isso é a crítica que me fazem. Mas assim, mas a vida é essa. Não é sentar no sofá, bebendo uma cerveja no churrasco, aí eu veria apostador recreativo. Então isso aqui é investimento, que é o trabalho, ou os termos que nós utilizamos. São termos do mundo investimento. Eu faço muito backtest, tem scalping, tem hedge, tem todos os termos. Stake, não é isso? Vários. Vários termos que a gente traz do mundo investimento tradicional, digamos assim. Caraca, Bruno. E uma dúvida, por exemplo, quando o jogo não bate os seus parâmetros, que você falou que você deixa de lado, você tira. Logo em seguida, você já vai para outro jogo, ou você tem um espaço ali de tempo para você poder analisar e ir de novo para o jogo? Como é que funciona? Eu tenho uma grade de jogos a seguir durante o dia. Só que o meu pré-filtro dentro da minha pré-análise, cada vez mais, ele está mais minucioso. Por quê? Porque eu só fui descobrir isso com dois anos e pouco. A minha pós-análise desses Reds de Valor, Grunos da Sorte, me dão muita informação para a minha pré-análise. Porque eu preencho muita coisa. Então o que eu faço? Eu tenho 80 jogos, por exemplo, no sábado. Eu estou falando para você que eu vou entrar em 8 ou 9 no máximo. A minha média por dia, no fim de semana, é 6.8, 7 jogos. Porque eu vou entrar no sábado e no domingo. Mas num hall, de 80 jogos. 90 jogos. Eu faço algumas ligas, mas não necessariamente eu faço todos os times daquela liga. Por exemplo, Escócia. Os times que mais me dão dinheiro. Celtic Rangers. Eu só faço Celtic Rangers. Eu acabo conhecendo os outros times, mas eu não vou fazer o time C contra o time D. Eu vou fazer Celtic Rangers. Então, eu acompanho tudo isso toda semana. Celtic Rangers. São os times que eu mais entro no pré-live. Celtic Rangers. Caraca, Bruno. Interessantíssima essa visão que você passou com relação à metodologia criada. Porque isso é de uma lisura profissional muito interessante. Porque o que você falou com relação até foi o tema da pergunta, que na sua opinião não existe trader e panter, mas o que você faz transcende até mesmo essa divisão de trader ou panter. Na verdade, você faz ali e você vai no ponto focal da coisa para que você possa ter resultado e também passar para as outras pessoas que também possam ter resultados dessa maneira. Não é verdade? É isso. O pessoal do investimento financeiro, que é o tradicional, eu sempre li muito, sempre gostei muito. estou lá, mas de forma terceirizada, eu contrato uma empresa financeira para fazer isso para mim. Eles trabalham com isso. Lá não é, o cara não é panter ou trader, o cara é vário, o cara trabalha com renda variável, ele vai para fundos imobiliários, trabalha com renda, trabalha com day trader, o mesmo cara, o mesmo indivíduo. Por que nós não podemos fazer? Por que eu não posso ser uma coisa só e ter métodos no pre-live, no live? Ah, mas eu só gosto do pre-live. Fica só no pre-live, eu gosto dos dois. Eu gosto tanto do pre-live, me dá tanta satisfação, eu tenho um green no pre-live, aí sim, estando com a família em um churrasco, eu estudei antes, coloquei lá antes, só que naquele dia, eu não vou fazer jogo no live, eu vejo lá o resultado, nossa, isso é maravilhoso, mas também é maravilhoso, eu assisti os jogos no live, porque eu gosto do futebol, então, eu juntei o útil ao agradável, eu sei que tem várias correntes, tem até de gente importante aqui no nosso meio, que nem vê jogo, eu respeito todo mundo, tem várias trilhas, a minha é essa. O que está me faltando? Eu sei, essa é a minha pré-análise, você fez essa pergunta, mas isso não dá trabalho? Eu estou começando a automatizar essa minha pré-análise, e isso eu estou começando Esse filtro, né? Isso eu estou começando a fazer, ok? Isso vai me facilitar de fato, tá? Até quem está me ajudando é uma dupla que já esteve aqui, a Leandra e o Elton. Sensacional, grande abraço para eles, os monstros, muito bacana, é um trabalho excepcional deles também. Um bate-bola aí, estou me ajudando a fazer essa, a automatizar essa minha pré-análise. E você, no caso, eu queria saber de você o seguinte também, Bruno, você acha que assistir os jogos, que nem você falou que você gosta de assistir os jogos, uma pessoa que está iniciando, é interessante para ela talvez começar assistindo os jogos ou seria mais interessante para ela começar ali no pré-live ou até mesmo trabalhando com estatística, mas na opinião do Bruno hoje, assistir os jogos, até que ponto isso é benéfico e favorável para um investidor que está começando? Excelente pergunta e eu vou te responder de novo. Depende, me fazem essa pergunta quase todos os dias. Eu tenho que perguntar, fazer uma contra-pergunta. Você gosta de matemática? Você gosta de estatística? Ah, não, não sei nem, dois mais dois, tenho dificuldade. Então, eu não vou falar para o cara estudar estatística, estudar aquilo tudo lá que nem a gente estuda. O cara já vai, ele já não vai querer. Agora, você gosta de assistir futebol? Não, eu odeio futebol. Então, como é que eu vou pedir para você ver o jogo de futebol? Agora, eu adoro futebol. Eu comecei vendo. Só que por conta do meu trabalho e eu gosto de matemática, estatística e afins, eu fiz o Data Science do Adriano, o DataBet. Eu fiz o curso dele todo. Eu fiz. E me ajudou muito. Eu fui atrás de informação, de conhecimento. Porque você, para entrar nesse mundo, é chato. Não é uma coisa maravilhosa, não. Você tem que minimamente gostar. e do futebol? Você tem que olhar o futebol sem ser o viés de torcedor. Nem todo mundo consegue. Eu não consigo. Tem gente que me fala, Bruno, você não faz o jogo... Eu tenho três clubes, a gente falou antes. Eu tenho a sorte de ter três clubes. Só acho o WhatsApp, não ganho nada. Um é o Vasco, evidentemente. Brigou para não subir, né? Isso. O outro é o Sporting, o único clube do mundo que tem dois, que formou dois melhores jogadores do mundo, o Figo e o Cristiano Ronaldo, crias do meu clube. E o Estorio e o Praia, que eram um time de barro que subiu para a primeira divisão, mas eu peguei a... Quando eu morava lá era a segunda divisão para baixo. Eu não aposto em nenhum desses três times. Você não aposta? Porque eu tenho a consciência que ali é o Bruno torcedor. Eu não consigo. Então, se você tem essa limitação, fica atrás. Eu literalmente não consigo. Os meus clientes lá, junto da comunidade mais ruim, que eu tenho no Discord com o Murilo Mussumago, eles ficam lá brincando. Ah, o Bruno... Eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Então, se você sabe que não consegue, assiste. E sabe qual é a grande vantagem? É o único momento que eu consigo hoje curtir o futebol. Eu curto o futebol sofrendo por conta do momento dos meus clubes, mas eu vejo sem esse viés de pensar em alguma coisa. Porque isso mudou muito num tempo para cá para mim. Esse é um lado negativo com essa nossa profissão. porque hoje o futebol para mim virou um negócio. Eu gosto de assistir, ok, mas eu já assisto o jogo pensando no mercado. Nesses três times eu consigo assistir o jogo como torcedor. As seleções também. Eu tenho duas, né? Portugal e Brasil. Então você... Mas você é um torcedor que assiste várias e várias vezes os jogos? Ou é quando está passando ali e você vê, vai ter jogo hoje, eu vou assistir? Ou você acompanha a grade para você ir lá e assistir os jogos desses três times? Como é que funciona? Não, não, não. Hoje eu só assisto os jogos dos meus times quando eu não tenho trabalho. Ah, entendi. Trabalho em primeiro lugar. Show. Por exemplo, o último jogo do Ituano Vasco, não, não dá. Mas assim, o dia a dia eu consigo... Se tem um jogo do meu time eu só tenho um trabalho e é um jogo que está na minha grade. Porque lembra, eu comecei a analisar 80, 90 jogos para chegar a 7 ou 8, minha média é 6.8 e não posso descartar porque eu vivo disso. Então é um trabalho. A não ser que seja um jogo muito importante como foi o grande Ituano Vasco da Gamba que é... O Murilo também é vascaíno e quase morre assistindo aquele negócio. Mas olha, eu falo para você, parece que o Vasco não queria subir, né? Vamos passar esse assunto aí porque é terrível. Terrível, cara. Terrível. E assim, na minha opinião, eu achava que o Ituano subiria. Eu achava assim, tipo... Todo ano é? Os caras veem amassando. Não, inacreditável. Passou. O susto passou. Passou. Ô Bruno, é uma coisa que muita gente pergunta também com relação às após esportivas e você já citou isso no início, que é o seguinte. Hoje nós temos muitas pessoas voltadas para marketing dentro do nosso mercado e que utilizam isso de uma maneira errada, entre aspas. Se a pessoa acha errado ou não, aí é uma consequência dela. Mas, por exemplo, nós tivemos recentemente um influenciador que apostou 100 mil reais para não sair gol na final lá da Copa do Brasil. E ele falou que o retorno voltaria ali um milhão de reais, né? E ele falou que, tipo, se ele ganhasse ele ia para o Qatar e tudo mais. O que você acha é que até que ponto prejudica um influenciador que não é da área, né? De após esportivas, dos investimentos esportivos, falar sobre o assunto e automaticamente criar uma situação para que aquilo venha se pulverizar dentro do nosso meio. Qual que é a sua opinião? Eu acho muito nocivo. Eu sou totalmente contra. E é basicamente reimar contra a maré, porque é muito mais bonito ouvir um negócio desse que eu ficar falando de green da sorte e red de valor. É quase... É complicado. Eu acho terrível. Eu acho que só faz com que as pessoas que estão começando e querem dar o passo do recreativo para o mundo do investimento esportivo caírem nessas armadilhas. Faz com que depois, qual é o resultado? que o meio, não o meio do mundo das apostas, mas fora do meio, esses vendem o carvalho, vendem o carvalho da vida que não entendem nada por questão de ignorância. Ao analisarem esse... Eu até nem tiro a razão deles, porque quando eles começam a olhar esse negócio, só tem picareta. Só tem doido. Eu escrevi no... Obviamente, ele tem lá seis milhões de seguidores, nunca vai ouvir. Alguém viu? Deve ter sido um funcionário dele. Falei, olha, com todo respeito, você está com ignorância. Ignorância, não estou chamando, não estou xingando. Então, ignorância no sentido literal. Falta informação. O mundo das apostas esportivas não é isso. Uma das razões que eu prefiro falar é investimento esportivo, porque é um investimento esportivo e você separa. Faz essa divisão. Porque o indivíduo apareceu do nada, mas vem com dinheiro e começa a falar essas barbaridades. Apostou 100 mil. De quanto? Qual era a gestão de banca? Como é que foi? Qual foi o método? Não é? E outra, será que apostou mesmo 100 mil? Ou será que apostou? O que é pior ainda? O que é pior ainda? Eu nem quero chegar nesse ponto porque a gente não tem prova, não tem nada, mas tem apostado. E aí? Mas foi com patrocínio? Como é que foi? Exatamente. A gente fez um podcast, eu, o Ricardo e o Netuno, e eu fiz essa pergunta para ele e o Netuno falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, imagina se essa bete bate. O estrago que ia causar, ainda bem que não bateu. Assim, imagina se bate. O que essas pessoas iam pensar? É o grinho da sorte. Exatamente. É o grinho da sorte super hipervalorizado. Exatamente, é o grinho da sorte. E as pessoas vão atrás. Aí vão mil pessoas atrás que vão perder aqueles 100 mil que o indivíduo deve ter recebido de uma casa XPTOE da vida. Exatamente. 100 mil vezes mil. Aí o cara que entrou na aposta dele vai chegar e vai falar assim, pô, eu não apostei o 100 mil, apostei mil, ganhei 10 mil reais, vou fazer agora, vou seguir o cara, aí o cara abre um grupo, aí o cara abre um curso, faz um curso e aí é o Deus por causa de um evento, ali só, um curto evento que fez com que isso acontecesse. Isso é muito ruim, por exemplo, porque eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não vendo o serviço, eu vendo o serviço. Sim. Mas eu não empurro nada para ninguém, mas eu já comecei, quem me falou isso foi o Léo Farias, que até te mandou um abraço. Grande abraço para o Léozão aí, tá convidado para, falei para ele vir na festa, falou que não ia vir, irmão. Ele é difícil, né? Estou para almoçar com ele tem um mês, ou mais, vamos almoçar amanhã. Mas o que que aconteceu? É o que ele falou para mim, isso já tem um tempo. Bruno, você já tem haters? Eu falei, não, muito pouco. Ah, espera aí, quando você tiver haters, eu não esqueci, não sei se ele se lembra disso, quando você tiver, você me avisa, mas é, eu falei para ele, já comecei a ter, ele começou a rir da minha cara, mas é inevitável. Teve um indivíduo, que eu falei, olha, as minhas mentorias são essas daqui. Isso porque eu coloco dez posts sobre conteúdo, ok? E um sobre as minhas mentorias que eu sinto. Aí, todo mundo veio para cá, para cá empurrando mentoria, empurrando curso, papapá. Eu falei, meu amigo, não sou todo mundo não, cara, mas qual o problema? Qual o problema de eu oferecer os meus serviços? Estou aqui, o cara tapa para bater, não respondeu. E por que nós temos que fazer de graça? Pergunta para esse mesmo cara se ele trabalha de graça. Pois é, não trabalha de graça, é assim, porque, assim, uma coisa que, como você falou de hater, vira e mexe aparece um ou outro, falando assim, ah, você é vendedor de curso, vendedor de grupo. Cara, também sou, porque assim, pô, o que nós estamos fazendo aqui, um puta de um conteúdo, né? Você se dispôs a vir de Brasília para estar aqui, isso aqui não é conteúdo, isso aqui não é, de outra, de graça, de graça, um conteúdo gratuito, onde você pode ir lá, no Spotify, ou até mesmo no YouTube mesmo, acompanhar esse conteúdo aqui. E aí, por que, por que cargas d'água nós temos que entregar tudo de graça? Cara, nós não somos obrigados, nós somos criadores de conteúdo, automaticamente, qual que é a primeira coisa quando você aprende algo novo, o que você quer fazer? Ensinar para outra pessoa. E, lógico, tem conteúdo, tem alguns tipos de conteúdo, o raso, o médio e o avançado. O raso e o médio, você pode entregar de graça, agora é o conteúdo mais denso, onde você vai ter um contato mais próximo do Bruno, e tudo mais, por que eu tenho que fazer isso de graça? Por que? E as pessoas não valorizam. Não valorizam. Eu já tinha um Discord gratuito, ok? Meus números são muito diferentes de vocês, o do teu, sobretudo, mas eu tinha um Discord gratuito, que entravam lá, eu fiz, em um ano, quase 700 jogos ao vivo, de forma gratuita, no Discord. 30, 40 pessoas. A partir do momento que eu me juntei com, e fiz essa parceria com o Murilo Moçomago, triplicou, e agora é pago. Então, as pessoas não valorizam quando é gratuito também não. Exatamente. Eu fiquei abismado, de um mês para o outro, era a mesma coisa que eu estava fazendo, e comecei a receber. Exatamente. Com muito mais gente. Não é incrível? Tudo bem, juntou os dois, mas assim, eu tinha quantidade para ter aquelas, o número de pessoas no meu Discord, eu não tinha. E eu anunciava todos os dias. E outra coisa também, não sei se você tem esse dado, mas se não tiver, faz esse teste. Cara, vamos supor, se você tem um conteúdo gratuito, um curso, um e-book, algumas aulas, cara, vê a taxa de conclusão. É baixíssima. É impressionante, né? É baixíssima. Gratuito. As pessoas reclamam que não tem, quando tem, não consome. Então, assim, é uma doideira. É um paradoxo que não dá para entender. Não é? Então, assim, pô, eu tenho alguns cursos que eu fui ver a gratuitos, eu fui ver a taxa de finalização, cara, não passa de 30%. Não passa de 30%. Que é o mesmo indivíduo, depois reclama. Exatamente. É o mesmo cara que reclama que não tem nada de graça. Então, assim, como é que você vai dar ouvidos para uma pessoa que não tem... É complicado. É complicado. É complicado. Então, assim, o Léo falou uma coisa que eu compactuo. Cara, quando você começar a ter hater, as coisas estão, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. É incrível, né? Você está no caminho certo. E, Bruno, o seguinte, eu quero saber de você quais foram as suas maiores conquistas com os investimentos esportivos. Olha, eu ainda não posso dizer que eu tenho total liberdade de tempo porque eu ainda sou empregado público, mas eu tenho um projeto até final de 2026, eu pedi uma licença não remunerada e viver só... Ah, é? Não só de investimentos esportivos, mas também de investimentos esportivos. Mas é que vai me permitir com que eu consiga pedir uma licença não remunerada. Eu tenho metas intermediárias e eu estou cumprindo-as. Por isso é que março já foi uma delas onde eu larguei uma função alta que eu tinha para ir para casa. As pessoas no meu trabalho acharam que eu ficava maluco ou que eu ganhei uma herança em Portugal. Eu falei, olha, que herança é essa que não me permitiu ir embora, né? Eu continuo trabalhando. Mas o que eu ganhei? Olha, em primeiro lugar, conhecimento. Porque eu não tinha esse conhecimento. Não é que eu tenha agora 100%, mas eu já tenho alguma coisa. Eu fiz muitos cursos com gente muito boa. Conheci gente muito boa e vi que é mais um lado da minha vida que eu posso diversificar. Eu não imaginava há quatro anos na última Copa do Mundo hoje estar em um grupo, numa comunidade no Discord junto com o Murilo e tem um Caí que é um rapaz que trabalha conosco em cartões. fazendo os 64 jogos da Copa do Mundo. Você acredita que desde 90 eu assisti todos os jogos da Copa do Mundo? Caraca, mano. Todos os jogos? Eu sou fanático. Doideira, mano. Eu tirava férias na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, justamente. A minha vida, eu sempre pensei de quatro em quatro anos. Agora você imagina. Agora eu vou... É útil e agradável. Nós vamos fazer os 64 jogos ao vivo. Mas eu já vi esses jogos ao vivo. Só que agora é com conteúdo, né? Vou apostar, investir, enfim. E quando tiver os jogos ao mesmo tempo, como é que você vai fazer? Nós vamos ver o mesmo tempo. Vai fazer o mesmo tempo? Porque os jogos ao mesmo tempo são só os últimos da rodada, da terceira rodada. São dois, 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 dois. Ué, eu faço o Bundesliga 2, três jogos ao mesmo tempo. Não é o meu ideal. Eu prefiro um ou dois. Mas às vezes não tem como. sobretudo o Bundesliga 2, tem que ler mais, tem que ver programas na televisão para saber ou falando de tal está com dor de barriga ou não sei o que. Entendeu? Você acha que esses tipos de informação que você falou, por exemplo, é de bastidor e tudo mais, ele é agregador para os investimentos esportivos? Eu acho. Você acha? Porque, olha, quando eu levo o jogo para o live, lembra que eu falei de 85% a 90%? Eu não paro ali, não. Eu vou para o Twitter. Mas o que você vai fazer no Twitter? Eu não vou fazer no Twitter a bipolarização política que existe no Brasil, não. O Twitter é o melhor instrumento que tem, na minha opinião, para você conseguir informação. Ele é instantâneo, né? Eu vejo a coletiva do técnico da Bundesliga 2. E lá você começa... Porque eu tenho as variáveis qualitativas e quantitativas. Quantitativas eu trago no mundo da estatística. Mas eu tenho as qualitativas. Como é que eu meço o Mushin? Como você faz? Uma das coisas é verificar lá na coletiva que a gente chama conferência de imprensa em Portugal. Aqui é a coletiva. Eu vejo a coletiva do indivíduo. Ah, mas você é maluco? Talvez eu seja. Mas ali eu tiro alguma coisa. Está um clima ruim. O tipo de pergunta o treinador está chateado. Não vai colocar o time principal. Você entende? Então é mais uma informação que eu levo. Por exemplo, eu gosto muito de fazer competições onde não existem muitas informações. Apesar da liquidez não ser tão baixa assim. Uma delas é o Campeonato Brasileiro Feminino. Eu fiz 54 jogos do Campeonato Feminino. Não só o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, Copa América e a Eurocopa. Quais não tem informação. Você vai buscando informação assim. Outra coisa, aí você vai criando a tua informação. Copinha São Paulo, eu vou para a minha terceira. Porque teve a pandemia, acho que foi ano retrasado que não teve competição. Aquilo é maravilhoso. Eu fico vendo os vídeos dos mais antigos dizendo que antigamente que era maravilhoso, então eu não sei o que é maravilhoso. Porque para mim foi maravilhoso as duas que eu fiz. Eu estou mais ansioso com a Copinha do que a Copa do Mundo. Sério? Porque a Copinha eu já fiz, eu sei que é incrível. Eu vejo aqueles jogos desde o início, aí você ouve a história daquele time que veio lá de Alagoas, que veio de Alagoas no ônibus sem comer. Aí o cara, sabe? Aí vai pegar um Santos. Aí é 6, 7, a 8, a 1. Você entra 3, 4 vezes no mesmo jogo. E eu entro dentro, quando eu vou para o live, eu criei um método chamado juros à portuguesa. Que eu entro, quando eu tenho o primeiro gruinho no dia, depois eu digo, por exemplo, ganhei 100 reais, uma suposição. Eu divido por 4, fica 25% para cada um. E isso eu tenho um vídeo, isso é tudo gratuito. É só ir lá no meu Instagram que a pessoa vê o que é juros à portuguesa. E aí eu entro com juros compostos a nosso favor. Não tem os juros compostos no cartão de crédito que os bancos ganham em cima? É a mesma coisa, só que a nosso favor. Então, a próxima entrada que eu fizer, eu entro com parte do lucro. Isso dilui o meu risco. Por quê? Se eu tiver RED, é em cima de parte do lucro. Só que aquilo que vai dando certo, você vai multiplicando. Porque deu certo, deu gruinho. O próximo gruinho, aí eu já posso entrar com 50%, 75% do gruinho anterior. E assim vai, eu passo o dia assim. Então, no final das contas, tive 6, 7 REDs num dia. Ok? Só que esses 6, 7 REDs, 5 foram no juros à portuguesa. Não machucou a minha banca. Sensacional, velho. Críticas que fazem. Ah, você precisa de um gruinho. Obviamente, não tem como começar um negócio desse sem ganhar. Outra crítica. O teu crescimento é mais lento. Olha, não sei. Não sei. Porque a minha derrota, eu nem sinto. Então, não sei se o meu crescimento é mais lento. Mas ok. Você não é obrigado a usar. Eu uso. E toda a minha turma lá que me segue, muitos usam. As pessoas começam a... Que isso? Depois começam a gostar porque você vê o resultado no final do dia. Tivemos um dia muito ruim. A semana passada, pré-copa, você percebia ali e a gente insistiu ali um pouco. Os jogadores não estavam mais pensando, mas tinha competição. Real Madrid, o City, o Liverpool, até o próprio Arsenal deu uma queda, depois melhorou. Mas você percebia que os jogadores estavam... Tirando o pé. Tirando o pé, sem vontade, mesmo com o time principal. Tomamos uns Reds ali. O dia saiu negativo. Se não fosse o Júlio da Portuguesa, seria muito pior. Mas também não tem problema, porque eu tenho uma gestão de banca. Eu não fujo da minha gestão de banca. Então é só mais um dia. Vou ter um dia Reds, vou ter um dia Green. O que me interessa é no final dessa brincadeira eu ser consistente no longo prazo. E nesse escopo que você trabalha, do Júlio da Portuguesa, é uma coisa que você falou e me chamou a atenção. Você é de um Green. E se você vai fazendo ali e já tem uma sequência de Reds, como é que você se comporta? Eu não saio do meu comportamento. Por que no meu script? Eu não tenho seis, sete jogos para fazer? Eu vou fazer meus jogos no live. Eu percebendo que existem condições de eu entrar num dos cenários que eu já estou preparado, porque eu vou para o jogo. Lembra que eu estudei o pre-live para entrar no lá? Para entrar no pre-live? E eu não entrei porque bateu de 85 a 90? Eu já vou para o jogo querendo alguma coisa. Ou vou para o handicap menos 0,75 FT ou eu estou pensando no gol o OV2.25 FT. Alguma coisa eu estou pensando ali porque eu já trouxe. Se eu perceber, junto com os inputs que eu tenho do ao vivo, que eu tenho que colocar, que eu tenho que entrar, eu entro. Porque eu estou ali. Olha, menos é mais. Mas também o medo não pode te deixar, porque você está ali para ganhar dinheiro. Então, se eu vejo que eu tenho uma oportunidade, eu vou entrar. De acordo com todos esses parâmetros que eu te passei, eu vou entrar. Se o meu dia for todo red, não entrei com o Júlio da Portuguesa. E eu não perdi. Olha, eu não garanto porque quem garante 1% ao MEI já está mentindo. Ou então tem uma bola de cristal. Às vezes eu pergunto, você garante? Então me dá os números da Mega Sena. Não precisa nem ver jogo para fazer nada. Garante 1% porque a rentabilidade, o lucro que você teve no passado não garante 1% do futuro. Exatamente. Não é isso? Mas eu garanto uma coisa. E eu não quebro. porque eu para quebrar, eu tenho que perder 50 vezes seguidas. Eu divido a minha banca por 50. Ah, mas você divide a banca por quanto? Isso depende do teu perfil. Se você for perfil conservador, é uma coisa. Se você tiver um perfil moderado, conservador moderado, moderado agressivo ou agressivo. Isso influencia também na forma que você pode dividir a tua, fazer a tua gestão de banca. Ok? Juntamente com o teu win rate. Juntamente com a tua odd média do teu método. Então várias coisas influenciam a gestão de banca. Então eu não tenho problema nenhum. Sensacional. Tive red. O que que acontece? É aquela coisa. Conta até 10. Fiquei 11 horas sem ganhar dinheiro, mas amanhã o dia eu sei o que eu estou fazendo. Então amanhã vem a varência positiva. Eu tive a varência negativa, vem a varência positiva. porque as pessoas também falam ah, foi varência negativa, né? E quando vem a positiva? Agora as últimas duas rodadas do... da Champions foi um negócio assim que eu estava já assustado. Porque para mim, eu até hoje, eu tenho mais dificuldade quando eu tenho muito green que quando eu tenho red. Ah, é? É. Porque até hoje, cara, você começa, meu Deus, está dando tudo certo. Você parece que vira Midas. Entendeu? Eu prefiro parar. Às vezes eu prefiro parar. Porque, imagina, nós tivemos na Champions, foram, nas últimas duas rodadas, foram 21 entradas, 19 greens. Cara, estava dando tudo certo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, vou parar. Não quero mais. É o último jogo que tinha um jogo à noite eu nem fiz. É o stop-game. Não tem só o stop-loss. Tem o stop-game também. Cada um tem que saber onde na sua inteligência emocional o calo te aperta. Caramba. Porque para mim não é controle emocional, né? é inteligência emocional. São coisas distintas. Sensacional. E você falou de um ponto também que me chamou bastante atenção, que foi o quê? Que você não garante lucro, mas você garante não quebrar. Quebrar não quebra, não. Cara, isso é... Quebrar, isso eu posso garantir. Beira a genialidade, irmão. Obrigado. Mas não é para tanto, mas... Eu não quebro. Porque eu... Olha o estudo que eu faço com meus métodos que estão validados, reavaliados todos os meses, ok? Como é que eu vou quebrar... Como é que eu vou ter 50 redes seguidos? Não tem. Eu já tive 11. Foi meu recorde negativo. 11 redes seguidos foi o meu máximo. Foi a maior base de ranking que eu já tive. Doideira, mano. Entendeu? E na sua opinião, para poder validar um método, o que precisa, Brunão? Ah, para validar um método, para mim demora um pouquinho. Porque eu... Primeiro você tem que criar... Você tem que pegar os dados, torná-los informações, criar uma ideia. Dessa ideia, você tem que verificar se aquilo pode virar uma tese. Aí, na tese, eu vou para o backtest. Eu faço o backtest. Aí, eu consegui lá no backtest. Faço 3, 4, 5 mil jogos de backtest. Aí, peguei lá. Winrate, 73%. O de média, 1,74%. Opa! Aí, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou para o famoso PPRBet. Ok? Ou eu vou com uma banca muito pequena que eu não quero ganhar dinheiro, mas eu quero passar para uma bad run. Pelo menos uma. Eu tenho que passar. Eu quero ver o que vai acontecer aqui. Aí, eu tenho medo de validar. Caralho! Demora, demora. Para mim, demora. Tanto é... Tem gente que é inacreditável. Eu esqueci de falar uma coisa maravilhosa. Nós estamos positivos e as pessoas reclamam que estão ganhando, só que em cima dos mesmos métodos. Eu falei, rapaz, você está reclamando que está ganhando dinheiro? Eu só tenho 4 métodos. Tem gente que fala isso? Fala, fala. Ah, que isso. Tive uns 2 ou 3 que falaram para mim isso que iam sair do meu grupo. Nós estamos no pré-live. Está com 199%, quase 200% para arredondar. Dá para arredondar em 26 meses. Dá uma média de 7,68% por mês. E reclamaram porque eram só 4 métodos. Eram os bons momentos. Quer mais o quê? Não sei. Para você validar um método é... Tempo para cacete. Tem uma série de variáveis dentro da variável para você analisar? Eu não tenho pressa. Estou satisfeito com meus métodos? Quer dizer que você está parado? Não. Eu estou nesse processo com dois métodos aí. E um vai ser uma surpresa para muita gente que trabalha comigo. É o under. Eu gosto de over. Mas eu... Tanto pós-análise que eu analisei e verifiquei os reds que não eram de valor, eu comecei a descobrir um padrão ali. Sensacional. Agora eu estou testando. Só que já não estou mais na face do backtest. Já estou testando com o no paperbet. E no backtest você utiliza uma base de dados? Sua? Não, não. Eu pago. Ah, entendi. Tem vários no mercado. Eu gosto de um, eu vou lá, faço sempre o mesmo, eu pago por um mês, dois meses, e... Valida aí. Valido. Aí faço a importação para o meu computador e fico brincando, entre aspas, com as minhas planilhas lá. Achei aqui um dominador comum em tudo que eu quero. Agora eu vou para o PPB. Eu não boto dinheiro assim, é muito raro colocar dinheiro quando eu não estou com essa garantia toda. Então agora eu estou, por exemplo, o meu último método que foi o de cantos asiáticos que eu lancei só em março. Eu só tinha três até março. Eu fiquei sete meses. Com três métodos? Eu fiquei sete meses testando o cantos asiático. Ah, entendi. Mas aí o meu método vem a dois em um. Eu tenho o método do cantos asiático no pré-live e método do cantos asiático no live. Caraca, Bruno. É aquela mesma história. Não bateu o padrão dentro do quadrante da minha matriz de risco. Ok? Eu levo para o live se for de 85% a 90%. Só que nesses dos cantos asiáticos ele é mais simples. Ele não tem 36 variáveis, ele tem menos. Eu consigo fazer com menos. Então vamos lá. E aí é mais ou menos, isso eu acho que é papo outro dia, uma proteção. Porque se tem gol não tem canto. Se tem canto não tem gol. Se eu estou lá em gols e eu estou vendo que não está tendo gol mas está tendo... Eu posso entrar em cantos. Então se complementam. Caralho, mano. Sensacional, velho. Visão diferenciada do mercado, irmão. Caraca, velho. Galera, o cara aqui tem conteúdo para dar. Eu estou aprendendo para cacete. É que eu falo demais, né? Esse é o meu problema. Eu gosto de escutar. Eu acho que o pessoal fala que gosta de estar no podcast porque eu deixo o cara muito à vontade. Então eu gosto até de... Eu aprendo muito. Pô, você está falando que eu estou mirabolando. Mas a minha mulher fala que eu falo demais. Ah, é? Não, mas tranquilo. O importante é passar conteúdo. Brunão, o seguinte. Copa do Mundo. Você falou que vai ser a sua primeira Copa do Mundo como investidor ativo ali nos investimentos, nas apostas e do mais. sua visão como investidor e sua visão como apostador dessa Copa do Mundo? Olha, eu vou torcer para duas seleções, né? Mas eu vou fazer os jogos dela. Vai ser um teste para mim. Mas você quer saber em termos de favorito? Não, o que você espera, né? Eu espero... Eu sei que as odds vão estar justas. Você acha? Eu tenho lido por aí e é muito dinheiro, mas assim, eles erram, cara. E nós estamos ali para olhar. Eu já estou com três entradas no pré-live. Murcho em altíssimo. Murcho em elevadíssimo, não é? Agora, por exemplo, você quer ver? Hoje é dia 17. 17. 17, não sei se pode falar isso. Pode, não. Foi? Já falei, né? Desculpa. Mas antes da Copa do Mundo. Eu já entrei na Bélgica. Ah, é? No handicap menos um Bélgica contra o Canadá. Pagando 1,83. Eu acho isso de muito valor. Muito valor. Eu acabei de ver o jogo hoje Japão-Canadá. Japão-Canadá. O Japão vai jogar contra a Alemanha. Péssimo. O Canadá ganhou do Japão, mas no último minuto de pênalti, jogo horroroso. O Canadá, quantos anos não vai à Copa? 48 anos, um negócio desse, sabe? A Bélgica vai vir com tudo. E por isso é que eu gosto do mundo do handicap asiático. Se a Bélgica ganhar só por um gol de diferença, o dinheiro volta para a minha conta. É muito tranquilo. Pagando 1,82. 1,82, 1,83. Agora já me engano. Já esqueci. 1,82, 1,83. Excelente. E a seleção da França? Com vários jogadores cortados. Teve agora uma recente. Você acha que mesmo assim é favorita? Eu não sei se ela é favorita, mas ela está no hall lá do... Porque Copa do Mundo, quantos países ganharam? São sempre os mesmos. E a França entrou nesse hall. Nunca tinha vencido, ganhou em 98 e ganhou a última. Sem fazer grandes jogos. É que as pessoas esquecem. Em 2018, nas quartas de final, a França estava sendo vaiada. Teve que ir para a prorrogação, para jogar... Não sei se foi um time africano, esqueci agora. Estava jogando muito mal. Depois é que melhorou. Então assim, tudo pode acontecer na Copa do Mundo. Não é clichê, é tiro curto, literalmente. Começou bem, empolgou, vai embora. um país que me interessa bastante, Holanda. Holanda é interessante para você? É. Holanda é. Holanda, tem uns moleques ali que jogam bola. Está sendo bem treinado agora pelo Vangal. Eu gosto do Vangal. O Vangal é um belo treinador. Eu acho que é um... Não é que pode surpreender, porque a Holanda sempre chega lá em cima, nunca ganhou, mas sempre chega. Eu acho um país que está jogando bola. E o Vangal é macaco velho. E a sua seleção de Natura, Portugal. Você acha que... Aí eu não consigo falar como investidor, aí vão ver a diferença, porque eu não aposto. Aí eu falo com o torcedor, eu não suporto o nosso treinador, Fernando Santos, que eu já o conheço há muitos anos. Porque o Fernando Santos, por incrível que pareça, ele começou a ser um treinador do meu time de bairro, Estoril Praia. Então, quando eu ia assistir os jogos na segunda divisão, era o Fernando Santos que era o treinador. Conheço ele, há muitos anos. É o mesmo. que ganhou em 2016 a Eurocopa. Nós temos que agradecer, ok? Mas ele não passa disso, ele está na sua limitação, já era para ter saído. Nós temos talvez, eu diria, que isso não é a melhor geração, a segunda melhor geração desde que eu conheço futebol. Verdade. Só que nós não temos seleção. Se você for analisar bem como é que Portugal foi para a Copa do Mundo, nós temos um pênalti, a Turquia perde um pênalti no Estádio da Luz, se empata, nós estávamos ferrados, íamos para uma prorrogação e acabar certo até podendo ser eliminado. E depois, o último jogo, a gente não pega a Itália, pega o Montenegro, jogando em casa. Nós perdemos para a Sérvia, então a Sérvia, a gente bastava o empate em casa, fizemos 1x0, a Sérvia virou para 2x1. Sérvia que vai jogar o primeiro jogo contra o Brasil, foi o líder do grupo de Portugal, que nos obrigou para a repescagem. E aconteceu isso que eu falei para vocês. Tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Não sei se passem primeiro, não. Sério? Porque tem o Uruguai, né? É verdade, o Uruguai vem forte também. Mas, cara, eu acho que é uma coisa assim, não é nem questão de feeling, nada. assim, eu acompanho algumas seleções de perto, eu acho que o Portugal vai surpreender. Eu acho que tem tudo para surpreender. Cristiano Ronaldo na Copa, o cara está com sede de fazer, mostrar, né? Porque assim, já teve outras oportunidades de cravar ali um nome mais ainda na história, mas eu acho que ele está com uma gana maior. Ele tem a questão do técnico, eu concordo com você. O técnico, ele é pouco técnico para a seleção portuguesa. Talvez se tivesse um outro treinador com um pouquinho mais de vontade de fazer o negócio acontecer, talvez estaria em um outro patamar. Mas eu acho que mesmo, apesar dos pesares, eu acho que o Portugal pode surpreender. Essa é uma visão minha, pode ser. Depois vocês me cobrem aqui, mas eu acho que pode surpreender. Qual é o problema? Se nós não passarmos em primeiro, a gente pega o Brasil logo nas oitavas. E aí? Eu acho que esse jogo não... Se isso acontecer, olha galera, lá no Mochonho eu vou estar fora, hein? Aí não dá, aí não dá para fazer, aí não dá. Aí eu nem sei o que eu vou pensar, aí deixa acontecer. Show. Mas esse é o problema. É, cara, Copa do Mundo, como é que... Uma dúvida que eu ia te fazer agora, uma pergunta. Como é que faz para você validar os seus métodos para a Copa do Mundo? Como é que você faz? É mais difícil, obviamente. É mais difícil, né? Só que a gente acompanha essas seleções. E eu não vejo um Irã da vida, apesar do Irã ter um treinador português que é o Carlos Queiroz, isso já... Eu já sei como é que ele joga. Conheço o Carlos Queiroz quando foi campeão mundial sub-20 contra o Brasil em 89 e depois em 91. Caraca, mano! Nós eliminamos o Brasil em 89 nas semifinais e fomos campeões do mundo em 1991 sub-20 em Portugal. O Brasil tinha Roberto Carlos, Paulo Nunes, nós tínhamos Rui Costa, Figo, ok? Eu conheço o Carlos Queiroz e isso já facilita. Você teve que ver... A gente teve muito jogo. Três meses para cá que eu estou vendo os jogos das seleções. Taça das Nações para mim não diz nada. Sim, também acho. Tá? Por isso é que eu te digo que França chega na hora do vamos ver, tudo muda. A Alemanha não estava querendo nada na Taça das Nações. vai pegar logo o Japão. E aí? Começou bem. De uma hora para a outra tudo vai. A Argentina não perde a 36 jogos. Tem que ver. Nós temos que ir preparados para o jogo. É jogo a jogo. Ficar fazendo essas coisas que vai passar. Cara, você tem que saber mais ou menos o caminho. Mas você tem que ir preparado para o jogo e levar o máximo possível no início para o live. Eu tenho entradas no pré-live, mas muito precavido ainda. A partir da segunda rodada, eu acho que um país que está jogando muita bola é a Dinamarca. Mas será que vai conseguir cumprir na Copa do Mundo? Não sei. Ah, mas porque a Dinamarca ganhou da França. A França na Taça das Nações também não queria nada. Ficou assim como a Bélgica também não queria nada. Se a gente montasse um time a gente ganharia deles. Eles não queriam nada porque estavam exaustos fruto da pandemia. Porque encurtou muito. Eles tiveram muito pouco tempo de descanso. Tanto é assim que os últimos jogos você vê, ah, por que o Leti, que não tem nenhum jogador na Copa do Mundo está jogando com um time misto? Porque metade já foi de férias. Eles estão tendo férias agora. Foi um acordo. E quem está jogando vai voltar uns dias depois. Estava jogando. Jogadores precisam de férias. São seres humanos. E não tiveram essas férias. Vai ser uma loucura. A Copa do Mundo acaba dia 20? Não, dia 18. Dia 18 de dezembro. 18. Dia 26 de dezembro? Tem jogo. Boxing Day. Premier League. Premier League que foi a liga que mais deu jogadores para a Copa do Mundo. 127 ou 137. 137 jogadores. 137 jogadores foram para a Copa do Mundo. E 137 jogadores vão, uma semana depois, vão estar todos jogando na Boxing Day. Caraca, mano. Que doideira. Doido, né? Então, primeira Copa no meio da temporada. Nunca ninguém viu isso. No meio da temporada europeia. Primeira Copa pós-pandemia, obviamente, onde você pode fazer cinco substituições. Então, o futebol vai evoluindo. Você pode levar, acho que, 25 jogadores, né? 26. Só eram 23. Bem lembrado, tinha esquecido disso. Então, são muitas variantes novas que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela na hora de investir. Sensacional, sensacional. Bruno, a gente está finalizando aqui. Eu quero saber de você o seguinte, duas perguntas. se uma pessoa tivesse a oportunidade de estar frente a frente com você e falar o seguinte, Bruno, cara, eu estou pensando em desistir desse mercado. É a última vez que eu vou falar com um profissional que vive de investimento e tudo mais. Cara, mas eu estou pensando em desistir. Qual seria o seu recado, a sua dica, o seu conselho do Bruno para essa pessoa que está pensando em desistir? Eu ia fazer uma pergunta para ela. Você está desistindo porque você está quebrando a tua banca. a resposta deve ser positiva porque normalmente é por isso. Você sabe o que é educação financeira? É isso que é. A pessoa não. Porque infelizmente as pessoas não aprendem educação financeira na escola. Eu não digo que é mais importante e não é do que uma química, uma física, uma matemática, mas é tão importante quanto. Porque a educação financeira você vai utilizá-la ao longo da tua vida em qualquer empreendimento, em qualquer trabalho que você faça. A pessoa não sabe, não faz educação financeira em casa. então como é que ela vai fazer uma gestão de banca? Ela gasta mais do que ganha, ela não paga a parcela total do cartão de crédito, ela não sabe quais são as suas contas prioritárias. Exatamente. Ela é um desperdício, um consumo desenfreado, desgraçado. Como é que esse ser humano vai chegar aqui, vai ouvir meia dúzia de vídeos, meu, teu e da turma aí e vai dizer assim, ah é, então agora tem que fazer gestão de banca, tem que dividir por 50, dividir por 40. ele em casa não faz isso. Então, recue, vá aprender educação financeira e volte. Porque nós temos quatro pilares, na minha opinião, no mundo dos investimentos esportivos. Quais são eles? Você tem que ter métodos validados, teus ou seguidos de alguém, você tem que pensar a longo prazo, você tem que ter inteligência emocional e você tem que saber fazer gestão de banca. Todas elas estão dentro de uma, gestão de banca. Gestão de banca está tudo ali dentro, só pode escolher uma. É a gestão, a pessoa quebra por quê? A pessoa desiste por quê? Porque ela quebra. Ela quebra por quê? Porque ela não tem gestão de banca, ela não tem inteligência emocional para poder saber o que que ela vai contra-argumentar quando ela sentir um sentimento ruim. Porque as pessoas falam controle emocional, mas não é controle emocional, eu não posso apertar no botão e dizer, olha, agora eu vou sentir raiva, nível 7. Não, você não sente, você sente. Você tem que ter a inteligência emocional de saber lidar com aquilo. Olha, quando isso aqui acontece, eu vou parar. Não, ela quer recuperar. Não existe recuperar. Porque recuperar, ela vai entrar no all-in. Ah, perdi 50, vou botar 100. Só que ela não sabe por que que está entrando. Exatamente. Então, é educação financeira. Para mim, é o principal. Quer entrar no mundo dos investimentos esportivos? Vai estudar educação financeira. Sensacional. E fazendo agora a questão inversa. A pessoa está querendo fazer dar certo no mercado, está conseguindo ali, de alguma forma, da forma dela, está fazendo acontecer ali do jeito dela que ela acha e ela quer continuar a dar certo no mercado. Ela quer continuar a fazer, talvez, uma fonte de renda extra e depois uma principal. Esse é o intuito dessa pessoa. O que você falaria para ela? Precaução, foco e determinação. Precaução por quê? Não é porque está dando certo agora que vai dar certo amanhã, porque isso aqui é renda variável. Ok? Você tem que estar determinado, determinado de acordo com o objetivo. E você tem que estar focado, porque se você estiver focado, você vai dizer muitos nãos. Porque o nosso trabalho não é tão fácil como as pessoas imaginam. Você ficar 12 horas sentado num sábado e a festinha do filho e não é? Olha, o jogo é aquela hora. É não. Com foco, você consegue dizer muitos nãos. Então, você tem que ter foco, determinação e, inicialmente, precaução para não achar que aquilo mundo é uma maravilha. Porque, às vezes, você está entrando porque eu estou ganhando para ficar deslumbrado. Não, calma aí, meu amigo. Você vai ter mês negativo. E como é que você vai pagar a tua conta lá do teu boleto? Porque o boleto vai vir do mesmo jeito. Você está preparado para isso? Então, você tem que ter essa visão. Sensacional. Meu irmão, quero que você deixe as suas redes sociais, que você fale dos seus projetos. que você falou que tem um grupo dos seus produtos. Eu gosto muito quando um convidado vem aqui e ele tem algo pago a entregar. Por quê? Porque eu acho que se você quer evoluir de maneira consistente, de maneira mais elevada, no caso, cara, você tem que consumir um conteúdo pago. Então, assim, eu gosto muito quando vem um convidado e eu convido uma pessoa e essa pessoa tem algo pago para entregar, porque eu acho que isso faz total diferença na vida das pessoas que te seguem. Então, eu queria que você comentasse para a gente como é que funciona os seus produtos e tudo mais e deixe as suas redes sociais para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho, que é sensacional. Obrigado. É só procurar Bruno Português no Instagram, lá tem todas as informações, é fácil de me achar. Eu tenho um grupo pré-live há 27 meses, ok? Eu tenho mentorias dos meus métodos e também uma mentoria para iniciante intermediário e criei uma turma do Ciclo do Portuga que eu explico, eu já fiz duas turmas, vou para a terceira turma agora em fevereiro, pós-copa do mundo, que eu explico esses quatro pilares que eu tenho que me tornaram consistente e servem tanto para métodos no pré quanto método no live. Quais são eles? O pré-análise, o apostar barra investir, o pós-análise e a reavaliação. Então, eu em 12 horas encontro uma turma de até 15 pessoas no máximo, eu faço via online, né? E os vídeos ficam gravados, as pessoas podem ver à vontade depois, tem uma apostila, enfim, eu acho importante passar isso. E aí, a pessoa contrata, vai direto no seu Instagram e contrata? Como é que funciona? Vai no Instagram e me procura, na bio, lá no Telegram, está tudo explicadinho e eu explico o passo a passo. Você tem canal no YouTube? Eu estou começando o YouTube agora, é o próximo passo, estou começando. Você, você e o Sérgio e o Freitas são uma referência para mim, porque não é fácil não, como é que vocês admiro vocês, como é que vocês arrumam esse tempo todo? Cara, é doideira, eu ainda não tenho, para entrar, tem que entrar a fundo e eu ainda estou, ainda não consigo. Mas já criou o canal? Já criou o canal. Já tem algum vídeo lá? Só os vídeos que eu tenho dos podcasts que eu participei. Entendi. E no caso, ele tem uma média de, faz recente, então é recente? É recente, é recente. Tem alguma quantidade de seguidores já lá? Não, muito pouco. Pouco, pouco. Galera, é o seguinte, como é o nome do canal? Bruno Português. Galera, é o seguinte, está vendo aqui o conteúdo top de valor que o Bruno não entregou para vocês? Então assim, eu sempre vou pela linha da reciprocidade. É o seguinte, se você achou o conteúdo do Bruno bacana, interessante e quer aprender mais, cara, ele tem aqui conteúdos pagos e conteúdos gratuitos para você seguir. Então assim, cara, não perde tempo, porque assim, uma coisa que eu sempre falo, Bruno, é o seguinte, cara, você nunca perde por você buscar conhecimento. Nunca perde. Então assim, o Brunão aqui, só por esse podcast aqui, eu acho que já valeu uma excelente aula e se você tiver a destreza ali de paciência, de anotar tudo o que o Bruno falou, vale a pena você acompanhar o cara, acompanha o Brunão nas redes sociais. Ele está com um projeto agora do canal no YouTube dele. Vamos apoiar o projeto, vamos apoiar o projeto, vamos colocar uma meta aqui, eu não sei quantos inscritos ele tem, mas que até o final de todos os cortes e todo o podcast que vai ser lançado no canal, vamos bater uma meta lá de 500 inscritos no canal dele, já que está começando, eu sempre vou pela linha do quê? Da reciprocidade. O cara está entregando um conteúdo top aqui, por que não seguir o cara? É de graça, tá? É de graça seguir. Tem muita gente que tem dúvida, ainda hoje tem dúvida, pô, se eu me inscrever no canal, eu vou pagar? Não, você não paga nada para se inscrever tanto no meu canal e do Bruno, vamos colocar uma meta lá, 500 pessoas inscritas lá no canal do Bruno para a gente poder alavancar ainda mais. E tem dúvida, chama o Brunão lá no Instagram, o cara solícito, top demais, vale a pena conferir, né Brunão? Muito obrigado e para finalizar, eu sou parceiro, sócio do Murilo Mussumago. Grande abraço, Murilo. Nós temos uma comunidade no Discord chamada Mushroom, onde nós temos, além dos jogos live, do meu pré-live, nós acompanhamos os jogos, só o mês passado foram quase 200 jogos ao vivo. E nós temos o Banco de Talentos, onde a gente coloca lá o Kaique, que é o rapaz dos cartões, o Mário que trabalha no OV05HT e o João que trabalha no Beck. Então a gente está dando oportunidade para essas pessoas que vão entrar futuramente também na nossa comunidade e é um troca. E a pessoa vê, qual é a grande vantagem da comunidade Mushroom? É que você vê um jogo com várias visões diferentes do mercado. O Murilo é especialista, é o maior especialista em correct scoring, resultado correto, no Brasil. Eu trabalho com handicap, então cada um trabalha com alguma coisa e a pessoa vê lá o dia a dia, a verdade. Dia de Regi, dia de Gruin e segue o barco. E para participar desse projeto também, através do seu Instagram, com o seu canal. Ou nós temos um Instagram também próprio, Comunidade Mushroom. Aí galera, então já tem duas possibilidades ali de você seguir o Brunão, manda mensagem para ele, assim como ele foi muito solícito em me responder, tenho certeza que ele vai atender muita gente aí que vai acompanhar o cara, porque o cara é brabo. Beleza? Meu irmão, eu tenho um quadro que eu chamo o Show de Bola, fazer algumas perguntas para você, eu quero saber o que é Show de Bola para você nos aspectos. Beleza? O que é Show de Bola para você em Portugal? Ah, meu Deus, qualidade de vida, qualidade de vida, o ambiente familiar, a comida. É melhor que o do Brasil? Não é melhor, cara, não fazem essas perguntas, mas você, a tua terra é diferente, né? A minha família está lá, o meu objetivo em 2026 é poder voltar para lá. Ah, é? É. Show. E o que é Show de Bola no Brasil? Olha, a malha molência do brasileiro, esse jogo de cintura, o clima, as pessoas, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu gosto muito, eu gosto do samba, eu gosto do churrasco, daqui a pouco vou para um do Rávia lá do Sweet Vips, é por aí. Show. E o que é Show de Bola para você nos investimentos esportivos? Cara, para mim, o meu Show de Bola é quando eu acabo o dia, independente se foi Grunha Red, eu cumpri, eu não fugi, eu não perdi a minha gestão de banca, sabe? E eu não extrapolei, eu não fui para outro jogo, foco, mantive o meu foco, isso é o Show de Bola, independente do resultado, porque eu sei que amanhã é outro dia. Top. E o que que, quando chegar no dia 31 de dezembro de 2022, você ter olhado para trás e você falar, pô, isso aqui foi Show de Bola na minha vida? Olha, aqui é um deles, mas o primeiro, o Best Masters me fez ver que eu mesmo com poucos seguidores, eu já tinha alguma relevância no mundo das apostas esportivas. Foi assim que eu consegui vir a um Sérgio Freitas e assim que eu consegui vir aqui. Então, esses três marcos, Best Masters, Sérgio Freitas e você. Sensacional. E o que que você falaria agora, saideira, o que que você falaria, o Bruno hoje, falaria para o Bruno, que começou lá há quatro anos e meio, quatro anos e meio, nos investimentos esportivos, o que que você falaria para ele? Não gaste um centavo do teu bolso, comece logo no Perpete, mas no Excel. Pronto. Sensacional. Não ia perder 600, 700 reais e não ia perder o tempo que eu tive para colocar tudo e eu xingando linha a linha. Eu falo que é verdade. Sensacional, meu irmão. Quero te agradecer de coração. É um conteúdo top, muito bacana. Eu acho que o que você entregou aqui, cara, é conteúdo que era para ser pago, assim, na minha modéstia opinião. Então, muito obrigado de coração pela vinda, irmão. Valeu. Muito obrigado de coração. E cara, quando você quiser, daqui a pouco a gente vai conversar em off também sobre projetos que eu até comentei com você, mas quando você quiser, Divan, estou em São Paulo, me avisa com antecedência que a gente faz outro podcast aqui. Se possível também, a gente chama o Leozão lá para a gente fazer uma resenha, uma mesa redonda, que eu tenho certeza que a gente agrega demais. Uma coisa que eu sempre falo, Bruno, e eu queria passar para você. Eu não chamo qualquer pessoa e uma coisa que eu também gosto de enfatizar é o seguinte, que se eu e você conseguimos mudar a visão de uma única pessoa, o legado já foi deixado. Eu acho que o nosso papel foi cumprido, valeu a pena estar aqui. Então, é isso que eu gosto de deixar sempre claro para o convidado e eu tenho certeza que não foi só uma, foram centenas de milhares de pessoas que conseguiram se conectar com o seu conteúdo e com a forma de você mostrar o viés de verdade nos investimentos esportivos, meu irmão. Então, muito obrigado de coração e quando você quiser é só me dar um alô que a gente marca de novo. Muito obrigado pela oportunidade. Beleza. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis, e até o próximo Show de Bola Podcast. � ar glory do que a gente. Obrigado.